Uma festa quase termina em tragédia em Capanema, também no nordeste do estado. Um vizinho do espaço onde ocorreu o evento chegou ameaçando as pessoas e atirou contra os convidados. O crime ocorreu neste espaço de eventos particular na área central de Capanema. Cerca de 60 pessoas comemoravam o aniversário de um ano da filha do Matheus. Para a gente foi uma tristeza, era para ser um marco bom, para ficar na memória, e acabou sendo essa tragédia que está repercutindo a nossa região todinha. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista com medo de sofrer alguma retaliação, o suspeito, que mora nesta casa, ao lado do estabelecimento onde estava ocorrendo o aniversário, veio até aqui com uma arma na mão e uma lata de cerveja na outra. Fez várias ameaças e em seguida disparou duas vezes contra o local. Houve correria e pânico entre os convidados. Segundo a polícia militar, o homem se sentiu incomodado com os gritos das crianças que se divertiam na festa infantil. Este vídeo mostra o momento dos tiros e o desespero dos convidados no local. O atirador foi à delegacia com o advogado. Lá, ele ainda tentou agredir quem estava filmando a chegada dele no prédio, onde ficou preso por menos de cinco horas e foi solto. O acusado vai responder por porte ilegal de arma de fogo e por fazer disparos em via pública. Segundo o pai da criança, por pouco a festa infantil não terminou em tragédia. E se pega alguém? E se alguém infarta na hora? E se acontece algo pior? E se atinge uma criança? História absurda, né? Nada justifica esse ato de violência.